Durante o fim de semana, uma forte chuva surpreendeu a população de Cacoal. Era um pouco mais de 5 horas da tarde, quando o tempo fechou e os pingos de chuva começaram a cair. Depois de quase 40 dias de estiagem, a chuva pegou de surpresa muitos cacoalenses. Algumas pessoas não estavam nem um pouco preparadas para a chuva, como essa mulher. Ela estava parada no semáforo sem capa de chuva. Baita banho! Mais tarde, por volta das 6 horas, a chuva começou a ficar muito mais forte. O vento começou a jogar coisas na rua, como essa mesa de um restaurante, que foi parar no meio da avenida. A praça municipal também teve estragos. Essa estrutura, que é utilizada para exposição de artesanatos, tombou. Bom, pelo menos foram só sustos. Mas, segundo a Defesa Civil, é possível mais chuvas como essa durante a semana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL